4x starting the engines Revival is complete, final workaround is complete I downstrocks, I remove flaps, confirm Zero, cabin doors secured Essa ai fodas messages brief Então... Você sabe operar a porta? Não A porta é basicamente... Abre a caixa Você tem o... Tem aqui, e aqui Você vê muita merda Tem aqui, tem aí E sempre dá olhando pra tráfego aí Qualquer tráfego você dá uma avisada pra gente E é isto E sinto segurança All the time City CBL Secure, Barking Brake Set I'm making a spaster switch Off All electric switches are off Switch breakers are All in Landing gear handle down Autopilot não tem Alternative static source Tá Tá off Throttles idle Cross full forward Vixtures are cut off Carbillator hit off Full flaps open De-stabilize the rudder train Set neutral Neutral Any start fill selectors goes on Battery master switch On Alternative Left and right on Throttles open one quarter Propeller full forward Vixture full fridge Interior exterior exterior lights Exterior exterior lights Uh We got recognition Estrobo também Estrobo também Só a recognition Start engine separately Fuel pumps on Check pressure Oh, times pressure Prime as required Clean-to Minion Minion 2 1 5 Minion Minion Propeiro clear Clear prop Clear prop Prime No pressure Pressure 1,000 rpms Ok, right engine Pressure 2,000 rpms Go, better, back Pfff Work Which way? It's going to go Obrigado. Vamos lá. 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 Vamos lá.